Item de número 2, processo número 4850000579-2014, revisão tarifária e periódica de 2014 da Cooperativa Energética Cocal, Cooper Cocal, a vigorar a partir de 28 de setembro. Relator, diretor André Peptoni. O contrato de permissão 34-2010, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Cooper Cocal, definiu 28 de setembro de 2014 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica. O estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias, em 5 de março de 2013, iniciou-se o processo de revisão tarifária da Cooper Cocal. E na vigésima reunião de diretoria de 2014, que foi em 22 de julho, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública, que recebeu o número de 33, teve o período de 23 de julho a 23 de agosto, para tratar das tarifas da Cooper Cocal. A SRE, por intermédio da nota técnica 329, detalhou a proposta de revisão tarifária da Cooper Cocal e não houve contribuições na audiência pública 33-2014. A SRED, mediante a nota técnica 54, calculou o valor das perdas regulatórias e a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e referendou o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta aqui dos itens 2 a 13, que dizem respeito a reajustes e revisões tarifárias das permissionárias. O fundamento legal está no artigo 29, 5º da Lei 8987, combinado com o artigo 3º, 18º da Lei 9.427. A previsão também está na cláusula 7ª dos contratos de permissão. Procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que as matérias estão em condição de serem deliberadas pela diretoria. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste, essencialmente, no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário, conforme determina o contrato de permissão nº 34-2010. E o fator X, a ser considerado os reajustes da Copa e Copal, até a próxima revisão tarifária, é de 1,15% e é composto do componente PD, de 1,15%, e o componente T, que assume o valor de zero. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão. No reposicionamento tarifário, esse equilíbrio da permissão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas, no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre receita requerida e verificada. E a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado do capital prudentemente investido. E tal receita é composta pela soma das parcelas A e da parcela B. Assim, o reposicionamento tarifário da Copa e Copal, incluindo os componentes financeiros, é de menos 0,84%. Para atender o disposto na metodologia, a apuração da parcelar foi realizada de modo a preservar o nível de desconto aplicado sobre a tarifa de energia da supridora. E para a tarifa do uso do sistema de distribuição, a metodologia limita-se a desconto de 70% para que a tarifa da permissionária seja até 110% da tarifa principal da supridora. Considerando as tarifas de suprimento da Celesc, que é a supridora da empresa, e a empresa Força e Luz Uruçanga, apurou-se os seguintes percentuais de desconto a serem estabelecidos, então, para a Copa e Copal. 74,42% na tarifa do A3 da Celesc, 43,78% para o A4 da Celesc e 75,89% para a tarifa do A4 da Uruçanga. A energia requerida foi obtida a partir do mercado de venda da permissionária nos últimos 12 meses anteriores à revisão tarifária, adicionando as perdas regulatórias. O limite de perdas regulatórias admissíveis é valor fixo definido para todo o circuito de revisão tarifária, e pela nota técnica 54, as perdas globais da Copa e Copal foram definidas em 8,71%, conforme a energia injetada. Com o resultado, foi atribuído o valor de R$ 3.388.941,92 para a compra de energia, já contemplando o processo de 2014 da Celesc e da Uruçanga. Aqui eu quero dizer o reajuste tarifário. E no caso do curso de transporte, a aplicação da metodologia resultou no valor de R$ 2.056.199,00 para os encargos setoriais. Sobre a parcela B. Sobre a parcela B, então, ela é expressa pela soma dos componentes que estão na tabela 2, que é o custo de administração, custo anual de ativos. Então, chega-se a um VPB de R$ 8.079.000,00. Nota-se que a parcela B definida no processo de revisão sofreria redução de menos 9,18% em relação à atual estabelecida no último reajuste da permissionária. E conforme a aplicação do fator de ajuste de mercado, a parcela B resultou em R$ 8.079.000,00 aproximadamente, o que representa redução de 10,23% em relação à parcela B vigente. As receitas de outras atividades empresariais não oriundas de quaisquer atividades envolvidas pela permissionária e que não estejam diretamente relacionadas à atividade fim da permissão. Para cada fonte de receita adicional, a tabela 3, somando-se os valores faturados nos 12 meses anteriores à data da revisão tarifária atualizados pelo IPCA, e subtrai-se os encargos, tributos e despesas correspondentes em percentuais fixos regulatórios. Dessa forma, o resultado final das outras receitas constitui lucro presumido a partir dessas receitas específicas obtidas. Ressalta-se que essas outras receitas serão deduzidas da receita requerida calculada no momento da revisão, para a modicidade tarifária, exceto aquela proveniente de ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos que terão tratamento específico. Então, chega-se a um total aqui de outras receitas de R$ 152.936,56, e a maior fonte é o compartilhamento de infraestrutura. Sobre os componentes financeiros, temos que esses componentes a ser considerados nesta revisão tarifária, assumem o valor de R$ 148.094,00, e refere-se ao ressarcimento dos custos reconhecidos regulatoriamente de implementação do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, ao repasse de PIS e COFINS, a neutralidade dos encargos setoriais na parcelar, e ao repasse das compensações por descontinuidade. O repasse do PIS e COFINS objetiva capturar a diferença entre o valor da cobertura de suprimento contemplado nas tarifas da permissionária e o valor pago por esta a supridora nos últimos 12 meses, com incidência do PIS e COFINS. Já o reajuste financeiro dos encargos setoriais da parcelar resulta da diferença entre a cobertura tarifária de um encargo setorial, CDE, PRO-INFA e a taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, e a receita oferida pela permissionária, decorrente da aplicação das tarifas de fornecimento. E, por sua vez, o repasse das compensações por descontinuidade consiste nas compensações recebidas da supridora por descumprimento de metas de continuidade no suprimento. E a tabela 4 apresenta os componentes financeiros que comporão a nova tarifa da COOPER COCAL. E o resultado da revisão tarifária? Nós temos, então, uma parcela A de 5,66%, que é composto de 0,78% por encargos setoriais, 4,56% por compra de energia e 0,32% de transporte de energia. E uma parcela B de menos 7,43%, isso que conduz, então, a revisão tarifária de menos 1,77%. Quando faz-se as análises com o financeiro, então, a revisão tarifária com o financeiro é de menos 0,84%, e o efeito da retirada do financeiro de menos 0,17%, isso faz com que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de menos 1,02%. O reposicionamento tarifário econômico resultará em menos 1,77%, advindo da variação da parcela A de 15% e da parcela B, subtraída de outras receitas de menos 11,90%. Somado aos componentes financeiros de 0,93%, o reposicionamento passa-se, então, de menos 0,84%. Quando se considera a saída dos componentes financeiros do reajuste anterior, o efeito médio ao consumidor passa-se, então, de menos 1,02%. E o gráfico mostra a variação da parcela B entre os processos tarifários. O gráfico 2 mostra também a proporção observada entre parcela A e parcela B na receita requerida do reajuste tarifário. E o gráfico 3 apresenta a evolução da tarifa B1, residencial da Copercocal, comparada à de sua principal supridora. Então, a Copercocal é a linha amarela e a Celesc é a linha azul no gráfico. E em vermelho é o IGPM e em verde é o IPCA. A gente observa que a tarifa da Copercocal, após essa revisão tarifária, ela vai ficar bem abaixo da tarifa da Celesc, que é sua supridora. Então, a tarifa residencial B1 da Copercocal, sem desconto na tarifa de energia, seria aproximadamente R$442,00, acima da tarifa da Celesc. Isso é sem um desconto, mas com a tarifa vigente é com desconto. E a subvenção da CDE, aquela questão dos descontos, que de acordo com a lei agora é rateado por todos. Então, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Copercocal, em relação às competências de setembro de 14 de agosto de 15, é de R$49.179,52. Com apoio nessa fundamentação e o disposto no processo 48.500.0005.79.2014.78, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de repassamento tarifário da Copercocal, que é de menos 0,84%, que é o financeiro, é o econômico com o financeiro, e que conduz, então, a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,02%, homologar o valor de referência das perdas regulatórias de 5,46% em relação à energia injetada, definir o componente PD de 1,15% e T de 0%, fator X, fixar as tarifas de energia e a de uso sem a distribuição relativas ao suprimento da Copercocal pelas supridoras Celesc e Uruçanga, fixar o valor das cotas anuais de CDE e do programa Proinfa, e homologar, em R$49.179,52, o valor mensal de recursos da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras à Copercocal para custear descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. O programa Proinfa decidiu por homologar o índice de repassado tarifário da Copercocal, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 1,02%, também homologar o valor de referência das perdas regulatórias de 5,46% em relação à energia injetada, definir os componentes PD de 1,15% e T0 do fator X, fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Copercocal pelas supridoras Celesc e empresa de força de uso Uruçanga, fixar o valor das cotas anuais da CDE e Proinfa, e homologar o valor de R$ 49.179,00 de recurso da Conta de Desenvolvimento de Energia e CDE, a ser repassado pela Eletrobras da cooperativa, para custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.